Olá, quando se fala sobre um livro genial como Sonho Grande, as pessoas normalmente dizem Bom, mas isso só se aplica a grandes empresas. Mas aí é que quero convidar você a me seguir hoje, porque vou falar sobre o livro Sonho Grande Sim, mas pra você mesmo. O meu objetivo não é resumir o livro, ele já foi escrito de forma brilhante pela autora Cristiane Corrêa e altamente recomendado. Eu como mentor da Endeavor, eu recebi a informação de que o que mais os empreendedores como você sentem falta é de conceitos práticos para fazerem suas empresas crescerem. Esse vídeo é para ajudar você detalhando a essência da estratégia para que você possa utilizar já e potencializar qualquer segmento de negócio em que você esteja. Sou João Francisco do blog Impact Player. Me acompanhe. Para você ter uma ideia de grandeza, tudo começa com a compra da corretora e banco garantia. Isso lá na década de 70. Aqui Jorge Paulo Leman vai se juntar a Marcel Teles e Beto Cicupira. Os três irão revolucionar de vez o capitalismo brasileiro. A cultura forjada pelo trigo, considerada eficiente por entusiastas, mas muito agressiva por seus críticos, é que vai, como um código genético, se reproduzir basicamente em três segmentos empresariais. O primeiro segmento é o setor de varejo. Na década de 80, o garantia compra a americanas. O segundo é o setor de bebidas. Em menos de dez anos, foi a vez da cervejaria Brahma e desta, a sua arquinimiga Antártica, resultando na maior fusão já vista no país, que foi a Ambev. Na sequência, o grupo assume a belga Interbril, formando a Ambev. E, finalmente, a Ambev compra a Reuser Busch, criando a Bembev, que é a maior cervejaria do planeta, dona das marcas Budweiser, Stella, Brahma e Antártica. E o terceiro é o setor de alimentos. Em 2004, o grupo cria um fundo chamado 3G, cuja ambição é investir em empresas nos Estados Unidos. Adquirem, na última década, a rede mundial de lanchonetes Burger King, presentes em quase 80 países e também a marca de alimentos Heinz. Essa é para você a fotografia do império conquistado pelo grupo. Isso até o momento. Eu sugiro a você imaginar, mesmo a despeito das críticas quanto à agressividade, o quanto esse modelo cria de valor e o que isso pode representar de incentivo e motivação aos funcionários que se tornam sócios destas empresas. Sonho Grande é um dos modelos mais próximos do que eu experimentei em uma das empresas de telecomunicações em que passei. Realmente, é uma filosofia meritocrática, com grandes desafios associados, e que cria uma grande motivação. No entanto, é preciso se conquistar um clima de confiança mútua, com equilíbrio, transparência e ética, de modo que cada um sinta que é ali o lugar ideal para realizar o seu sonho. Bem, mas vamos lá. Convido você a olhar primeiro para a perspectiva maior. A filosofia do garantia, que levou ao império, basicamente tem três pilares e você pode aplicá-lo sim em sua empresa. Primeiro, um sonho grande. A filosofia da organização é recrutar os obstinados, os fanáticos e também os que possuem um forte desejo de realizar um sonho grande. Segundo, foco em pessoas. Preferem os PSDs, ou Poor, Smart, Deep Desire to Get Rich, ou seja, pobres, espertos, com um profundo desejo de ficarem ricos. Dentro da organização, só permanecem os melhores. Os seus desempenhos são avaliados friamente, assim como são também altamente incentivados a manterem o foco no objetivo para alcançarem resultados que os levarão à riqueza. Veja que falamos de sonho e de pessoas. Mas agora detalhe para você a terceira parte que é ainda mais importante para você, que é a cultura da organização. A cultura é a própria estratégia e se sustenta em outros quatro pilares. Veja que você pode aplicá-las na sua organização, sim. Primeiro, o simples. Busque a simplicidade e a eficiência em tudo. Por exemplo, inovar sim, mas copiar o que funciona é bem mais prático. Ou ainda, chega de agenda cheia. Você precisa ter tempo para pensar o importante. E ao final de qualquer reunião, exija que tenham decisões. Segundo, custos. Seja implacável na redução de custos. Eles crescem como unha. Esteja atento. Precisa se cortar sempre. Terceiro, adote um sistema de remuneração e incentivos dinâmicos, misto, que atraia os melhores. Salários baixos e ótimos bônus. Transforma esses talentos em partnerships ou sócios, que sejam altamente comprometidos com você, que ganharão ou perderão a depender dos resultados. Uma espécie de círculo virtuoso, onde todos colaboram alinhados para alcançarem o sonho grande. Implante a filosofia da meritocracia com incentivos alinhados. Veja que paradigma. Contrate os melhores, inclusive melhores que você mesmo. Adote anualmente o modelo 20-70-10, de Jack Welch. Ou seja, 20% dos melhores desempenhos, premie. 70% que são os medianos, mantenha. E 10% com pior desempenho, devem ser desligados. Não abra mão disso. Bem, a regra é preservar a essência, mas progredir sempre. Tudo isso também se atualiza e se fortalece de três formas. Primeiro, mentores. O culto à simplicidade mantém o espírito de estudante. Eles sempre possuem bons conselheiros. Até aqui foram fortes as influências de Sam Walton, da Walmart, Jack Welch, da GE, Warren Buffett e Jim Collins. Segundo, benchmarks. Buscam sempre orientação em bons benchmarks, como foi o caso do banco Goldman Sachs, Walmart e cervejarias. E terceiro e último, educação continuada. Mantém-se sempre up-to-date por vínculos com centros de excelência, como Harvard, dentre outras universidades. Investem em seus melhores executivos e estes, ao retornarem formados, são responsáveis por patrocinarem os próximos. Mais uma vez, um círculo virtuoso. E aqui deixo duas perguntas para você pensar. Você já escolheu o seu mentor e o seu benchmark? Você já pensou no modelo mais eficiente de remuneração e recompensa para energizar os seus colaboradores? Bem, quero finalizar dizendo que a história continua, porque Lehman e seus sócios continuam ativos como nunca. Vamos ficar atentos ao que ainda virá no futuro. Assim, encerro mais este vídeo. Espero ter sido útil para você. Se você gostou, peço que deixe seu contato para que eu mande sempre conteúdos de qualidade dedicados a você. Vá em frente! Vá em frente!